A gente percebe o trabalho aqui de vocês muito voltado também em relação à agricultura familiar, né? Sim. É uma pergunta bem simples relacionada à agricultura. Como você definiria e como que seria aí uma forma para expandir mais, para ajudar essas pessoas que dependem dessa agricultura? Olha só, nós temos aqui em Pinheiro vários agentes, vários agrônomos. E o Plano Safra, ele conseguiu assim ser fantástico na parte de beneficiar as famílias carentes. Para você ter uma noção, existe o Plano da Agricultura Familiar Quilombola, o Plano da Agricultura Familiar Jovem, Agricultura Familiar Mulher e assim etc. Para você ter uma ideia, o Plano Quilombola aqui em Pinheiro, Eu como negro, como preto mesmo, tenho vários quilombos em Pinheiro. Porém, eles são tratados de forma inversa do que é preciso. Tipo, uma entidade quilombola, para você ter uma noção, cada família pode captar até 40 mil reais de crédito com 0,5% ao ano de juros. Para você pagar em 5 anos, tendo ainda carência para você começar a pagar. E quando você pagar, ainda tem uma redução de 40% do valor que você adquiriu de crédito. Então, analisem só. Aqui em Pinheiro, nós temos diversas áreas, Sudário e várias outras áreas. Então, o que acontece? Gama, tudo mais, e os outros povoados. Nós não temos produção de nada. Aí você vê, você espera na feira chegar carros do Ceará, da Bahia e de outros estados. E o povo fica à mercê de pessoas que dão cesta básica em momentos de necessidade e moram devidamente ruim. Ou seja, tudo chama-se informações. A partir do momento, nossa consciência como pré-candidato é fazer com que as pessoas percebam que elas não precisam, com todo respeito, mendigar de favores. Claro que há situações de vulnerabilidade que você ajuda, mas as ajudas não podem ser direcionadas por trocas. A partir do momento que você dá sustentabilidade a um povo, a tua cidade, fazer com que as comunidades comecem a perceber que os valores delas já existem na própria comunidade. E você vai fabricar farinha, vai plantar mandioca, você vai fazer todo um sistema para a agricultura familiar e não vai ser preciso você esperar um outro pré-candidato ou candidato quando chegar a oportunidade de ir negociando com o pré-candidato a vereadores ou com vereadores. Eu tenho 200 empregos para você, você vai me apoiar, que cada um, quer dizer, você está engessando o desenvolvimento da cidade através desse tipo de política, que elas não são públicas, são políticas assim, assassinas, que elas matam Pinheiro. Então, Pinheiro, desde quando começou essa política que eu considero assim nefasta e que destrói nossa cidade, a gente não tem mais uma farinha com preço bom, a gente não tem mais nada. Olha, eu fui criado plantando com a minha avó ali, tem um geral em casa, tinha um geral, tinha cebolinha, tinha tudo. Maracujá do quintal da minha casa, até bucha para a gente tomar banho ali, era no quintal que se tinha. Hoje em dia não se tem mais nada, as pessoas acham ridículo. Teve uma determinada pessoa que ao eu tecer um comentário da sustentabilidade de Pinheiro para que a gente possa criar esse desenvolvimento da agricultura familiar, uma pessoa chegou até a debochar de mim. Rapaz, esse rapaz está ficando maluco, como é que vai desenvolver? E você vai bem aqui em Central, você percebe que Central, que é muito menor, já está trabalhando nisso e está dando resultado. E Pinheiro está ficando para trás de quase todas as cidades vizinhas, e que é uma vergonha para a gente. Como princesa da Baixada, a gente simplesmente está se tornando escrava da Baixada. Saiu o título totalmente. E quem é o culpado disso? São os gestores? Eu quero fazer um parêntese aqui, que o maior culpado é a própria população. Porque a partir de um momento que você negocia algo que deve ser inegociável, que é o seu passaporte eleitoral de escolhas, você está sentenciando jovens, adultos, crianças, a todo tipo de problemas. Porque...